Bora fazer uma fantasia massa, topada, menino, pro seu alumínio Pega uma calça assim, preta dessa assim, ó, ó, ó Tome, menino, já botou aqui, ó, 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 ó Aquelas roupas térmicas de surfista, tá ligado? Aqui cê já tá como? All black, menino Já tá aqui, ó, daqui pra cá Não se esquece da cropped, não Não se esquece da ripera, não, menino, do pisante Pega uma jaqueta daquela, sabe, de chefe De cozinheiro, só que preta, menino Aqui você já tá, ó, matrix, ó A toquinha preta que dá pra enxergar pelo surinho, menino Vai ficar do marco Nesse momento eu sou eu, é duro Cê pega agora cartona no mar, menino E troca pelo chapéu aqui, ó Agora sim, o bicho tá ficando invocado, menino O bicho papão tem ponta, menino Não pode faltar as ponta, não As ponta é que não pode faltar, né, menino Aquele sorriso marcante Que não pode faltar A uvinha do Michael Jackson vai dar um tchan E pra todo mundo saber Que o bicho papão é do Nordeste Não vai precisar do que Mujada tá essa bem boa, menino Cê chegar na festa assim, menino Desfilante No Halloween, menino Vão perguntar Que empresa que você contratou Pra fazer uma fantasia dessa Pense na fantasia de Halloween